Para plantar cebolinha seu João? Isso, plantar cebolinha, que é a única planta que não dá muita despesa. Se a gente não vende, a gente arranca ela de volta e torna a plantar de novo. Ah, esse que está amarrado aí, é o maço de muda que o senhor vende? É, é o maço que vende. Ah, esse daí? É, o que ele não consegue vender, traz de volta e a gente planta. Aí o senhor replanta tudo? Replanta tudo. Olha! Para não perder, né? Ah, aí não replante, seu João. Pode ser para muda, pode ser para comercializar também, dá para fazer tudo com a cebolinha também, né? Faz tudo, faz tudo. Ó, a cebolinha você replanta, vende para tempero, vende para muda e o que acaba comprar e não usar, ele devolve para o senhor, o senhor replanta de novo. Não é todos que devolvem, né? Porque muitos vendem. Como muda também, né? Essa aqui, ó, eu vou plantar o senhor quanto a cliente, né? É. Vamos lá plantar isso aí. Vamos nós, né? Essas aqui é cortadeira, tudo que vem delas. Ah, e o senhor já tem o canteirinho delas aqui, né, seu João? É, eu sempre deixo, eu tô plantando, eu tô, eu faço terra, já deixo, já. Por conta disso? É, já por conta de, de replantá-los de volta. E nem vai riscar, vai plantar no olho. É, aqui é assim mesmo, porque a gente não, não risca não. E eu tô vendo, tem uma caixa aqui ainda, seu João. É, essa caixa aí veio de Marcelo. Veio de Marcelo lá. É, ele não vendeu, aí manda para cá para plantar. Para muda também. Para muda também. Cebolinha, seu João, quanto tempo aqui para o senhor colher, para vender ela, na verdade? Para plantar hoje, daqui a 35, 40 dias, ela já tá boa de arrancar para vender. Arranca para vender. Mas arranca para vender para consumo, não é para muda, não. É, para consumo, para muda, depende se a pessoa quiser para muda também, já dá para replantar também. 35 dias? É, 35, 40 dias, ela já tá no ponto. Vai rápido então, né? É rápido, né? Porque ela, aqui ela já não vai nascer, né? Ela já só vai, só crescer. Só cresce, né? É verdade. Só crescer. E irrigação? Tem que irrigar bastante a cebolinha? Nem tanto? Ó, muita gente diz que de cebolinha vai muita água, mas para mim não vai não. Não vai não, né? Para mim, duas molhadas por semana já é o suficiente para ela sobreviver. Olha, e eu vi que o senhor tem bastante aqui, né? Tem. Olha ali. É o que vende mais, né? Vende mais, vende para tempero, vende para tudo também, né? A gente planta mais do que se vende. Tá certo. Seu João, qual é o tipo dessa cebolinha, o senhor falou? Essa daqui é a cebolinha normal, né? A cebolinha normal, que é a fina, né? É a fina, é. A que está dando mais comércio agora é a fina, né, seu João? É, essa fina aqui vende mais, né? Vende mais, né? Antigamente, o pessoal gostava da cebolinha grande, grossa, agora não... Essa era daquela mais grossa, né? É. Agora é mais essa fina. Que vende mais, né? E deve ser mais fácil de trabalhar, mais fácil de temperar, né? Fazer o cheiro verde. É. Todas são iguais, né? Mas... É, né? Umas rende mais, depende do que a pessoa for fazer, né? Ah. Se for para... Fazer bandejinha, essa daqui rende menos. Rende menos. É, a mais grossa rende mais. É. Então, turma... Mas quando não tem, eles não fazem questão também. Planta tudo. Planta tudo. E compra tudo também. Vamos nós de novo. Um espaçamento em média que o senhor deixa, sei lá, uns 15 centímetros? É. Eu gosto de plantar assim. Tem gente que planta ela com mais espaço, né? Ah. Que é para ela entorcerar mais, ela engraça mais essa fininha. É. Ela tem mais espaço para desenvolver, né? Isso. Mais espaço para desenvolver. E também eu gosto de plantar assim. Tem gente que planta só com um talinho. Ah, tá. O senhor planta com quantos talos aí? Aqui, às vezes, tem três, quatro, cinco. Ah. Por isso a minha vem rápido por causa disso, né? E essa daqui, seu João, estou vendo que o senhor não cortou a ponta dela. Aquela outra está cortada. Tem algum problema? Nasce mais rápido, né? Eu acho que é ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Não, não, não. Não influencia em nada. Nada, não. Aham. Então, você pode plantar ela cortando o talo ou sem cortar o talo. É, tem gente que tira essa raizinha todinha. É, né? Mas eu planto do jeito que está, porque para não... Se for tirar todas as raizinhas, vai tempo, né? Vai tempo, é. E como o senhor sozinho, né? Sozinho. Economiza tempo e... O desenvolvimento, o senhor falou, é o mesmo. É o mesmo, é o quê? É o mesmo, é o quê? É. 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 É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, agora vamos para o outro. Vamos lá. Vamos buscar o restinho. Vai plantar aquela caixa toda lá? É, plantar o restinho né? Fala assim, mas vem mais rápido. Não tem nada, é a mesma coisa. Como é que é seu João? Tem gente que arranca ela. Deixa ela murchar assim. Deixa murchar desse jeito assim. Coloca no sol assim? Deixa no sol e quando está bem murchinho é que vai plantar. Diz que vem mais rápido, mas é a mesma. É mito. É, eu creio que sim né? Já fez o teste? A gente planta a vez tudo em um dia só e vem por igual né? Vem por igual é. Essa muda mais uma que mandaram para o senhor de volta. É, essa aqui veio lá de Marcelo. Ah é, o senhor falou. Não vendeu aí ele... Manda de volta para plantar. Deixa eu limpar para não frijar minha caixa que eu ganhei ontem. Olha a novinha. É, a coca que me deu. Então tem que ter cuidado, né? Tá certo. Cuidado pra não... Não estragar o presente. Tem que passar tempo, né? Tem que adorar. Poucago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pronto, aqui agora só quando sobrar mais muda que eu vou... Aí já deixa vago, né? É, já deixa já. Próprio país. Valeu, seu João. Agora eu vou almoçar, né? Tá certo. E pegar o rango. Tá certo. Bom almoço, João. Obrigado. Agora é hora do convite. Ajude o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronócio. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Conoca. Fica na canal, faça. Legenda Adriana Zanotto